Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um vídeo no React Pedalboard dos inscritos número 48. Estamos aí, ó, chegando à minha idade, 48 anos, que coisa linda. Bom, é o seguinte, se você quer ver o seu Pedalboard aparecer no canal, manda nesse e-mail que tá aparecendo aqui. Olha, tem esse e-mail aqui, você só vai mandar o seu Pedalboard lá, coloca a sequência e tal, beleza. Pra poder a gente compartilhar aqui, pra comentar, tô aprendendo pra caramba a tomar o barato. Hoje tem uns pedais assim muito loucos que eu nunca tinha visto, umas marcas assim que eu nunca vi. Pedais de marcas famosas que eu também nunca tinha visto, tá bacana pra caramba, acompanha até o final. Se você quiser fazer um corte dessa parte que eu falo do seu Pedalboard pra colocar na sua rede social, pô, fica à vontade, faz o recorte lá, coloca, posta. Só não esquece de me marcar lá pra poder a gente repostar, cara. Valeu demais, galera, que tá fazendo essa parada aí. Bom, e acho que é isso. Sempre que eu queria a parada, né, você tem que se inscrever, pô, dá um likezinho, ativar a sinetinha pra poder receber notificações de novos vídeos. E a gente vai começar hoje com o Geraldo Marcelo, lá de BH, Belzonte. Isso, as cidades mineiras que começam com a letra B, né, Belzonte, Beraba, tem Belzonte, Beraba e... Esqueci outra. É, é um lance assim. Bom, vamos focar aqui. O Geraldo, ele começa o Pedalboard com uma fonte bacana, bonita aqui da MXR, que é a Isobrick, e ele alimenta os pedais todinhos com ela. O primeiro pedal da cadeia é o Digitech Freakout. Esse Freakout, eu não conheço ele, é um deles que eu nunca tinha, falei uns pedais esquisitos que eu nunca tinha visto. Não sei o que que ele fala, o que que ele faz. Eu pensei que fosse um pedal de, tipo, é, filter, mas não é um filter. Ele tem ali, não sei o que, Natural Feedback Creator. É um criador natural de feedback. O que que será que esse pedal faz, mano? Coloca aí embaixo, galera que conhece o Freakout, pra poder a gente saber. Esse, pra mim, é novidade. Do Freakout, ele entra no clássico EVH MXR Phase 90 EVH, que é a versão Signature do Ed Van Halen, do clássico Phase 90. Eu já fiz view dele aqui no canal, ele tem uma chavinha ali que você pode apertar pra poder ter a sonoridade clássica e a sonoridade com a onda do Ed Van Halen. Mó migué, tá? Mó migué, só pra deixar o pedal mais caro. Dali ele vai pra um dos noise gates mais caro, que eu já vi, que é o ISP. O ISP, né? É um noise gate, um redutor de ruído, que a galera gosta pra caramba, só que o bicho é caro pra dedéu, bem, irmão? Ou, vale duas vezes o noise gate da Bosch. O noise suppressor, quer dizer. Do ISP, ele vai para o Vox Straight 6. Esse é um que eu nunca tinha visto na vida, parece ser um pedal valvulado, então, obviamente, eu já imagino que seja um pedal na linha Tube Screamer, só que com válvula. O pedal é bacaninha, cara, eu acho que é da Vox, nunca tinha visto uma novidade pra mim, bacana pra caramba, verdinha ali, então por isso que eu imagino que ele deve ser na linha Tube Screamer, daquela esquentadinha, aquele som de válvula fritando. Aí, do Vox, ele vai no Fire Burn It, que é um pedal antigo da Fire, era assinatura do Eduard Danui, que inclusive depois que o Eduard Danui saiu, eles refizeram, eles continuaram fazendo o pedal, só que mudaram a cor dele, segundo o nome ficou preta, e aí botaram outro nome lá, mas é o mesmo pedal. É um pedal bacana pra caramba, lembra o Myth of Tones, na sua funcionalidade, não na sonoridade, é um baita de um pedal, ele tem boost, é um overdrive bacana pra caramba, eu lembro que eu fiz um review dele já por tempão, mó cara aí. Pedal bacana, que se eu não me engano, esse aí no caso, ele usa em 18V, alimentado com 18V, que ele fica mais pesado, só que menos distorcido. Ele tem um Red Room, é um Head Room maior, eu expliquei o que é o Head Room no vídeo sobre o Head Brittle, da Tony Inc. Head Room, o que é isso? Todo amplificador valvulado, ele tem aquele momento em que você vai aumentando o volume até que chega o momento que as válvulas começam a saturar e vem a distorção. Quanto maior o Head Room, mais volume você consegue dar até chegar na saturação, e aí a sua saturação é mais aberta, mais clara, mais definida. Quanto menor o Head Room do amplificador valvulado, quando você começa a dar volume, ele já começa a distorcer. Então o som sai um pouco mais comprimido, mais fechado. Usando ele em 18V, você amplia esse Head Room dele. Do Fire Burned, ele volta para o ISP, ou seja, ele coloca os pedais, ele coloca o pedal de... os dois pedais de drive, que é o Straight 6 e o Fire Burned, dentro da cadeia do ISP, naquele sistema de quatro cabos. Dali ele vai para a Zoom MS50G, que é a queridinha de uma galera aí, porque ela tem um monte de troço, né? Você pode simular amplificadores, tem reverbs, delays, modulações e tal. No caso dele, ele usa para as modulações, usa o reverb e quando ele precisa utilizar em linha, tocar direto em linha, ele usa o simulador do amplificador Blues Breaker, o Marshall Blues Breaker. E ele termina o pedalboard dele no clássico também, já Flashback Delay, que é um baita de um pedal de delay, tem vários tipos de delay, tem loop, tem o Sound Tempo. O que é Sound Tempo? Não é Tap Tempo, é Sound Tempo. Como é que faz isso? Você deixa o switch pressionado, aí vai começar a piscar o LED, aí você ataca as cordas no tempo que você quer. E aí, esse ataque das cordas é que vai jogar a informação para o pedal, é meio diferente do que a galera está acostumada. Geraldão, valeu por ter participado, brigadão demais aí. E a gente vai... Ah, ó, aprovado, mano, aprovado. Agora sim, agora a gente vai para o Clayton, o Clayton trouxe o pedalboard enxuto, bem reduzido, começando, eu não sei se ele começa no AWA e vai para o compressor, mas eu acho que ele começa no AWA, clássico, Crybaby GCB95, basicão, o uso dele, oferece tudo que o AWA precisa oferecer, um range bacana e tal. Range é aquela saída do agudo, o tanto de agudo que ele vai e o tanto de grave que ele vem, entendeu? Tem um pedaço de AWA que vai mais no grave ou menos ainda e vai mais agudo ou menos. Então, esse que é o range, essa abertura de grave para agudo, ou de agudo para grave. Do Crybaby, ele vai para o compressor da Coco, que já virou clássico aqui, já virou assim, todos os pedalboards, todos os reacts que eu faço, já sempre tem um Coco compressor. Daí ele vai para esse pedal maravilhoso da NIG, que é um Dual Drive, que é um pedal muito maravilhoso no sentido de som, porque a estética dele é feio para dedéu, pedal feio, pesado para caramba, robusto, uma construção excelente, só que bicho, que pedal versátil. São dois pedais, na verdade, são dois drives, você pode, e cada drive desse, com controles completamente diferentes, você ainda tem três estágios de níveis, três níveis de saturação. É maravilhoso esse pedal, você com ele, só você já toca um monte de trem. E ainda, para completar, ele vai depois para outro feioso da NIG, que é o Shred Pro, que é um pedal que tem um pouco mais de ganho, já é muito usado para fritação e tal. Às vezes a sonoridade é um pouco mais comprimida, mais fechada. Tem a versão dele, a assinatura do Kiko Loureiro, que é exatamente a mesma coisa, só tem o KL lá do homem. Do Shred Pro, ele entra no coros da Twin Note. Twin Note não, eu viajei Twin Note, como é que é o nome dessa coisa? É Twin Note mesmo, da Twin Note, que é igualzinho o NUX coros, é um classic coros, tenta aí pegar uma sonoridade tipo a do CE3 da Boyce, ou CE2. O coros é bacana, é baratinho e tem uma sonoridade assim muito legal. E ele finaliza no Time Force, não, finaliza não, ele vai para o Time Force, que é o pedal de delay da NUX, foi descontinuado essa linha por causa de apresentar muito problema. Mas, muita gente que usa dele, porque é um pedal, cara, que tem um monte de 12 tipos de delay, tem tap tempo, tem loop, da armazena 9 presets, tem figuras rítmicas, ou seja, oferece um monte de recursos. Só que consome bateria para caramba também, você tem que ter uma bateria, uma fonte, então você tem que ter uma boa carga na fonte para poder alimentar ele. Aí, agora sim, ele termina na maravilhosa, na tchutchuquinha, Coveive, Cube Baby, Cube Baby, inclusive, vai um vídeo sobre ela ao ar na quarta-feira. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 11 de março de 2023, já procura aí no canal, porque três dias após a publicação desse vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo conversando sobre a Coveive. Coveive não vai ter som, não vai ter nada, vai ter só uma troca de ideia, uma conversinha um somebody love sobre a Coveive, que é um baita de um pedal, não perca. E, Cleiton, ó, aprovadão. O que a Coveive tem, né? Tem que falar aqui, né? A Coveive tem coros, tem phaser, que são duas modulações. Ela tem simulação de amplificadores clássicos, são, se não me engano, 11 simulações. Tem impulso response, ela é carregadora de impulso response, então você pode pegar um impulso response externo e colocar nela. Tem um reverbzinho, não é meio meia boca ali, mas tem reverb. Tem um tape delay, que é bacaninha pra caramba. Dá pra você fazer gravação direto no celular, gravar vídeo e áudio ao mesmo tempo, botar backing track. Ela tem Bluetooth. Ih, é um mundo de recursos num equipamentinho que vale menos de 200 reais. Muito bom. Cleitão, ó, aprovado. Valeu demais. Agora, a gente vai para o Jadson Kleber. O Jadson Kleber já mandou um pedalboard aqui uma vez e ele reformulou. E esse pedalboard dele, tipo assim, ele, só as distorções dele que ele quer separado do cérebro do pedalboard. Ele começa no compressor, nesse comp, que é da Rowen. Esse comp da Rowen, que é exatamente a mesma coisa do Coco, só tem uma caixinha diferente. Bacaninha também, resolve. Do compressor, ele entra na HX de pobre, que é a Valetton GP200LT. Pode reparar que é a mesma onda da HX. A estética, os ledzinhos piscando, a tela touchscreen. Cara, essas pedaleirinhas, tipo Ampero também, elas estão oferecendo cada recurso. Elas estão trazendo para a galera tanta possibilidade. Eu acho que ainda, ainda o meu único medo com esses produtos da China, desses clones e tudo, e isso inclui a Kuveive, é a confiabilidade da duração. O pessoal briga comigo, mas assim, eu tenho um pedalboard de mais de 40 anos. Eu ligo e está funcionando. Esses pedais chineses, será que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eles vão estar aí ainda, ativo, firme e forte? Não sei. Por que? Eles são feitos com matéria-prima inferior. E por que você está falando isso, Gustavo? Porque eles precisam reduzir custo. É a lógica de mercado. Para conseguir vender barato e colocar no mercado, você pega aí, ó, quanto que é o Englutial da JHS? Valores de hoje, R$ 1.500 e tantos reais. Aí você compra um DimaFX por R$ 200. Pô, peraí. Ou o Josh da JHS está cobrando o olho da cara de necessário, ou a DimaFX está fazendo com um material bem inferior. No caso, eu acredito que são as duas opções. Mas assim, voltando a falar da Valeton, ela oferece recursos pra caramba. Se eu não me engano, ela carrega impulso response, simulações de amplificadores. É uma pedaleira completa. Sim, é uma pedaleira completa. Cheia de recursos que dá pra tocar só com ela. A galera que geralmente gosta do digital, não costuma gostar muito das distorções digitais. Então, acaba colocando os pedais na cadeia, no loop de efeitos dessas pedaleiras. É o caso aqui do Jadson. Ele sai do compressor, entra na Valeton, que tem todos esses recursos, mas no Send Return dela, no loop de efeitos, ele coloca os pedais de drive que ele gosta. Que é o Pure Sky, funcionando como o primeiro estágio. Que ele drive transparente, ele é clone do Team Overdrive. É, o outro não é com o nariz de tupido, gente. Está horrível ficar falando assim e começa a faltar. Ele é clone do Team Overdrive, o Overdrive transparente, bonito pra caramba. O pedal é bonito e o som é lindo. Dali, ele vai para o Dualist, que é um clone também, se eu não me engano. Eu não lembro se o Dualist é da Analog Man, o original, eu não lembro. Só sei que esse aí é igualzinho, cara. Olha só que coisa bonita. O pedal é bonitão, cheio de recursos. São dois pedais em um, na verdade. E ele usa como segundo estágio, com um drive mais pesado, é bom combinar os dois juntos. E ele vai para o Angry Charlie, da Angry Charlie AT Plus clone da DimaFX. O que é C-A3? And Timons, que é o guitarrista. Alguns falam And Timons, não sei qual é a pronúncia correta. E o Plus, por quê? Porque ele tem um segundo switch, que é um booster. E ele tem uma chavinha de clipagem ali, pra poder, você tem mais compressão, menos compressão, mais volume, menos volume. Quando você tem mais volume, você tem menos compressão, o som é mais aberto, mais claro. Quando você tem menos volume, você tem um som mais comprimido, mais fechado. E com mais distorção. E aliás, a GP200LT é o grande cérebro do pedalboard dele, onde ele usa todos os recursos possíveis que ela oferece. Pode tocar direto em linha, com simulações de amplificadores, com impulso response. Pode usar os delays, os reverbs, as modulações, o afinador, o redutor de ruído, e por aí vai. Tem uma infinidade de recursos. Jetson, ó. Aprovado. Valeu demais, cara. Obrigado por ter participado novamente. A gente vai para o Ricardo Júnior, que mandou o pedalboard aqui, alinhadinho, simétrico, adoro isso. O Ricardo Júnior, se eu não me engano, por essa caixinha amarela aí, radioativa, eu acho que ele já participou aqui do React. Ele deve ter mandado um segundo pedalboard. Olha só, cara, que coisa bacana que está esse pedalboard aí. Ele tem mistura aí os clássicos com os chineses. Bacana esse negócio. Essa interação aí, esse crossover é bacana. Ele começa o pedalboard dele no CS3, compressor da Boss, clássico dos clássicos, que é imitado pela Coco, é imitado por todo mundo. Do CS3, ele entra no mais clássico ainda, que é o Tubes Klimer TS9, um overdrive carregado de médios, bom para poder servir de booster de ganho, para um pedaço de ganho mais elevado, maravilhoso, clássico absoluto. Do Bunnies, ele entra no Pure Sky, geralmente eu vejo a galera usar antes, o Pure Sky antes, ele faz essa inversão. O Pure Sky deve estar funcionando aí como, ou como booster, ou como overdrive de primeiro estágio também. Uma hora ele usa um, outra hora usa outro, ou ele usa o Tubes Klimer só como booster de ganho. Pode ser isso. Dali ele vai para o Soul Press da Rotone. Soul Press é um pedal de volume, que ele, acho que eu não sei se é volume, e aí é o Wawa ou se é só volume, que ele usa antes dos outros pedais. Então ele tem dois pedais de drive, antes do volume, e dois pedais de drive após o pedal de volume. Ah, peraí, ele tem dois antes, e dois depois. Os que ele tem depois, ele controla o ganho deles com o pedal de volume. Porque quando você tem o pedal de volume antes do pedal de overdrive, quando você diminuir o volume no pedal, vai diminuir a quantidade de sinal que chega no pedal de drive, e esse drive diminui também, o ganho desse drive diminui. Se você tem o pedal de volume após o drive, e você diminui ou aumenta o volume, vai acontecer só isso. Aumentar e diminuir o volume, e a quantidade de ganho mantém. Do Soul Press, ele entra no Jet Drive, que é um pedal bacana pra caramba da Ibanez, mas que eu nunca vi essa ideia de grudar muito não. É um drive bem legal, que é um overdrive muito maneiro. Do JD9, ele entra na Zoom MS50G, que já falei dela aí no pedal Bosch anterior. E aí ele vai pro S2 da Bosch, que é um pedal da Bosch híbrido, que ele até, quando você coloca o ganho até 50%, até meio-dia, ele é overdrive. Do meio-dia pra frente, ele funciona como distorcio. É bem versátil, é bem bacana esse pedal. Eu confesso que ainda não entendi muito bem essa ligação que você faz aí, ô Ricardo. Primeiro que você tem quatro pedrages de drive, ainda tem um booster. Eu, se fosse eu, cada um, ele é livre, não tem regra, cada um usa, quiser botar 30 pedrages de drive, pode colocar. Meu caso, eu aproveitaria o espaço pra outras coisas. Por exemplo, entre o Jet Drive e o... entre o Jet Drive e o AS2, eu acho que eu tiraria o Jet Drive, deixaria o AS2, eu colocaria o Pure Sky primeiro, depois o Tube Scream, e depois o AS2. E aí só depois eu viria com o pedal de volume. Já eliminaria um pedal. O Fire, que é o booster, serve pra poder aumentar volume, dar uma equalizada nas frequências ali, é bacana ele. Dali do booster da Fire, ele vai para o Delay Time Core, que eu tenho um carinho muito grande por esse pedal, porque foi o pedal que me fez começar o canal. Primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal foi o unboxing desse Time Core. Só alguns anos depois eu fui fazer o review dele, porque eu fiz só o unboxing. Dali ele vai pro Atmosphere, da Joyo, que eu já fiz o review dele. Pedalzinho maneiro pra caramba, um reverb lindo. Ele tem dois pedais de reverb ali, é porque pra você usar o Shimmer do reverb, do Bellinger, eu não usaria dois pedais de reverb, mas é por causa do som que eu faço. Porque do jeito que tá aí, eu não sei como é que você tá usando. Suponho que seja pra usar o Shimmer do RV600, que eu já fiz o review dele. É um pedal bacana, tirando uns sinãos, como a fragilidade da construção, e o fato dele comer um pouco de sinal, e também de você não poder botar muito volume no reverb. Quando chega ali em 10, 11 horas, já começa a ficar só a reverb e soma a guitarra. Então você tem que ter um equilíbrio muito bacana ali na hora de regular. E por fim, ele tem a caixinha radioativa, que é um switch controlador, uma controladora da MS50G, pra poder acessar os recursos dela com mais precisão. Então, cara, Ricardo, valeu, aprovado. Eu sei que você é o aspero. Não ia passar, não ia passar. Você tá achando que eu ia deixar passar de percebido? Não vou deixar. É o chipeiro, sim. Dos bão. Então, valeu demais ter participado, cara. Bora pro próximo. O próximo é o Julian Zampieri. 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 É meio italiano essa parada? Bom, o Julian, ele me deu um trabalho. Por que ele me deu um trabalho? Primeiro, ele tem dois pedalboard. Ele mandou, ele nem mandou a foto, ele mandou o link do Instagram dele pra eu pegar a foto lá. Aí a foto não saiu muito bem, assim, com muita definição. Ô, Julian, você tem que mandar a foto, né, mano? Segundo que, cara, o segundo pedalboard dele tem 350 mil pedais, custa, se somar tudo que tem ali, dá 2 milhões e meio de reais. Eu ia ter que passar, eu ia ter que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado pra poder conhecer aqueles pedais ali e saber o que cada um faz. Então, Julian, o seu segundo pedalboard manda pra mim a foto no e-mail e com tudo, escrito ali, ó, pedal tal faz isso, pedal tal faz aquilo, porque mano, é coisa de mar, bicho. Pelo amor de Deus, pedalboard é aquele. Ô, pedalboard é a mais linda, maravilhosa. Se eu chegar numa loja com aquilo ali, eu posso comprar um apartamento no Morumbi com aquele, com aquele, com o dinheiro daquele pedalboard. Cê é louco. Mas nós vamos falar desse aqui, que me deu um pouco de trabalho também. Porque tem uns pedais aqui que eu nunca vi. Primeiro, é o fato que eu achei, assim, legal, curioso, é o fato do maluco se adorar a AMT. A AMT Pedals, uma empresa russa, fabrica, é uma empresa de pedais russos. Então, ele tem aqui o Japanese Girl, que é o roxinho aí, que é um wow, eu já fiz review dele, eu tive esse pedal, maravilhoso, maravilhoso. O único problema dele, é pra quem tem pé grande, pra conseguir controlar, ele é mais complicado, né? porque ele é menor do que um pedal boys, cara. Ele é menor do que um pedal boys, ele é quase o tamanho do, em extensão, ele é quase o tamanho do polytune mini. Esse AMT é bacana, pra dedéu, esse é o AWA, né, Japanese Girl, ele tem, é... ele tem uma chavinha de controle de voicing, onde você pode ter uma voz, uma voicing meio, meio... Cry Baby, meio Vox, um negócio assim, é bacana pra dedéu. Aí ele vai pra um outro vermelhinho, que eu acredito, suponho, imagino, conjecturo, que talvez seja um pedal de volume. Não tenho certeza, qualquer coisa você me fala aí, ô Julian, porque esse pedal eu não conheço, não sei a referência dele, tô suponhando aqui, tá? Tô suponhando. Eu sei que ele começa ali, eu não sei se aquele é um pet bay da JHS, se é um buffer, como é que é também, ele começa ali no bunker, e tem a Isobrick, ó, a segunda fonte da MXR, né galera? Essa aqui é a Isobrick Mini, é... não sei ali se o que tá aquele pretinho antes, é um buffer da JHS, ou é um pet bay, depois você explica aí, Julian, explica pra nós aí. Tem que fazer curso pra entender o pedal board do Julian, cara, é complicado. Ele tem um polytune, que é clássico, né, afinador, tal, polifônico, daquele que você consegue, é... atacar todas as cordas, simultaneamente, e ele vai dizer qual corda tá desafinada. Aí ele tem um pedal da Horizon Devices, que é o Precision Drive, que é um pedal bacana, deve ser, eu nunca vi dele, nunca tinha visto dele, mas descobri que a Demon FX tem um clone, muito, muito parecido, quase igual. eu não sei qual é a vibe desse pedal, se ele é um drive de primeiro, segundo estágio, se ele é mais forte, se ele é mais fraco, eu acredito que seja um overdrive mais transparente, um overdrive mais suave, porque depois dele, ele vem pra outro DMT, que é um pedal assim, é loucão, é o 55118, que é um Tube Amp, Tube Amp não, é um pedal que simula uma sonoridade de amplificador valvulado, então ele tem um pedal valvulado, tem dois switches, tem um canal, um canal sujo, e um canal mais pesado, um lead, um, como é que eu ia dizer, um crunch, um lead, seja base, e sujo, essas coisas assim, então são dois canais, onde ele pode ali, escolher, manipular a distorção do pedal, são 12 knobs, 12 botões pra você girar nesse pedal, até você achar a sonoridade, você tem que girar muito o botão nesse pedal aí, depois eu vou até ver os reviews dele, pra ver como é que é a sonoridade desse pedal, que eu fiquei curioso, aí eu acho que depois desse Tube Amp aí, ele vai para o 2001, não sei a marca, da Fortin Amps, a Fortin Amps, ela fabrica uns pedaços bacanas, e fabrica esse daí, esse escurão aí, olha, tá apagado na foto, que é um noise gate, redutor de ruído, e ele finaliza, na outro pedal do MT, que eu nunca tinha visto também, pra variar, que eu nunca tinha visto, que é o Pangea, não sei se, se escreve se Pangea é, mas acho que é Pangea, aquele super continente, que existia antes, 200 milhões de anos atrás, antes da separação, antes dela separar em Laurásia, Vondivana, e da atual configuração dos continentes, da atualidade, professor de geografia serve pra isso também, Gustavo também é cultura, e no último mais é. Então, o MT Pangea é um multi-efeito, é um multi-efeito, é um multi-processador, ele tem carregador de impulso response, simulador de amplificadores clássicos, você pode escolher a forma como você usa, o impulso response, tem dois modos de uso do impulso response, ele tem vários efeitos, coros, flange, phaser, modulações, tem delays, tem reverb, tem uma crambada de trem, tem afinador, é um pedalzinho, cara, que tem muita função, mas muita, da minha pra poder ficar explanando aqui, fica aí a dica, se alguém quiser, deve ser caro pra dedéu também, porque o maluco só tem, além de só ter pedal estranho, ele só tem pedal caro, além de tudo, o maluco é, rico, dono da bufufa toda, ha, Julio Zampieri, cara, valeu, aprovado o pedal board, manda lá o segundo, porque vai ser barato, barato pra fazer o review dele, e você que tá aí, se quer ver o seu pedal aparecer no canal, manda o pedal board, manda no e-mail que tá aparecendo aqui, vou fazer de todo mundo, essa galera aqui, eu tô em março, a galera, esses aqui já são pedais enviados, já agora em 2023, tô no lag ali, de um mês e meio, dois meses, entre o envio e o react, valeu demais todo mundo que participou, a gente se vê na próxima.